Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não pondo em causa nada do que foi dito anteriormente. Eu tenho a acrescentar que, nesta matéria, não é só jogar à defesa, virar de latinhas e pneus e pratos dos vasos com flores, mas sim jogar ao ataque e aplicar aquela máxima que se diz. Apenha-se moscas é com mel e não com fel. Posto isto, eu tenho a acrescentar que devemos, e eu já puse isto até no Facebook, já há vários anos, é para rir, é, que é relacionado com nós usarmos embalagens como a chávena de café ou outra embalagem de fundo branco, para pormos nos nossos quintais ou na varanda do apartamento ou junto às portas, essas embalagens para usá-las como um engodo para captar os ovos da mosca do dente. E, se utilizarmos isto aqui sincronizadamente com a comunicação social em grande escala, porque acho que justifica plenamente haver um apoio especial para toda a comunicação social, para que este efeito seja realmente efetivo, mas que, neste momento, acho que devemos é preparar as coisas, fazer o trabalho de casa como deve ser, porque agora, com o tempo a arrefecer e as chuvas em grande escala, o ideal será prepararmos isto aí para fazer isto no início do mês de junho do próximo ano, com impacto forte e assimilhado por toda a população, para que, antes das escolas fecharem, esse trabalho ser feito com agressividade no verdadeiro sentido da palavra. Obrigado, tenho dito. Muito obrigado. Pia, se esteja intervindo na elaboração. Sr. Deputado,